Rapidão, para, 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 eu tenho uma surpresa que vai surpreender todos os surpreendidos, se liga só. Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho, galera. Ai, 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 hoje eu tô quente pra jogar alguém na mina, no campo minado, hein? E aí, mano, vocês estão aí, mano? Vocês estão aí dessa vez? Olha lá. Ah, mano, por que ninguém falar comigo, mano? Todo mundo me ignora, velho. É porque eu tava testando o rádio do meu carro ali, o rádio... O cara tá testando o rádio amador aí dentro do carro. O cara tá testando o raio do carro? Como assim o raio do carro? É, o raio, tem um botão que aperta um raio e pode. É o relâmpago machine, cê é louco, mano. Ah, beleza. Ô galera, é o seguinte, colocamos... Vocês lembram que a gente fez um desafio na floresta? Naquela pista de teste da floresta? Que a gente colocou umas minas, então. Os caras aí deram a ideia de colocar as minas aqui na Batalha da Arena, beleza? Beleza, isso aqui vai dar bom? Não sei, galera, só sei que isso aí vai dar ruim, beleza? Então se inscreve no canal, deixa aquele dedo no like e vambora pro vídeo. Jequi, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa pra você, velho. Ah, meu Deus. O carro dele vai quebrar, ó. Não, 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 não. Quem colocou as minas foi o machine. Na frente do meu carro tem uma mina, na frente do seu carro também tem uma mina. Mas na frente do carro não tem nenhuma. É ladrão. Beleza. Ah, mas tem uma aqui na frente, ó, porque eu não adireitei o carro. Ah, beleza, então. Conta aí alguém aí então, mano. Eu conto, eu conto. Vai lá, vai lá. Já. Ah, mano, eu pensei que ia ter um 3 ali. Vai lá, Davi. Ah, já furei meu pneu, mano. Vai lá, vai lá, cai aí, ó. Opa. Eu vou empurrar nego na mina, hein. Oh, 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 oh. Oh, assim fica fácil pra mim. Calma. Que isso? Calma. Que isso? Calma, calma. Não, calma nada. Eita, alguém perdeu o para-choque, velho. Quebrou o gurgelzinho ali já. Eita, onde já foi? Ô, belegiore. Olha lá, vai cair. Cadê o Tafinho? Pode ir, pode ir. Calma, cadê o Tafinho? Cai, cai, ó. Pode explode. Bate explode aí, Taf. Ah, não deu certo. É isso, galera. É isso. Meu Deus. Poucas, galera, ó. Só o cavalo negro aqui, ó. Sobrou, ó. Já era pro gt. Que lindo. Pode ir pá, então. Eu vou voltar mais forte. Esse cara já tá aí, já. A buzina do cara é de Natal, mano. Beleza. Ó, fui... Alô, cupom. Recebi um chamado aqui de uns delinquentes fazendo a batalha da arena. Cara, que cupom? É o cupom da Telecena, beleza? Ah, beleza. É o cupom de desconto de 10. Otávio. Otávio. Carro invisível ali, o Machini, mano. Ah, não. Tá aprontando, né? Não vai nem bater. Beleza, beleza. Não tá invisível que vocês estão vendo. Eu vou comprar, não vou usar um carro invisível aí que vocês não vão saber onde eu tô, aí, beleza? Aí vocês vão ver. É, então. Vocês estão vendo o carro, não tá invisível. Conta aí, Machini, vai. Não, 1, 2, 3 e jacaré apagou. Vamos embora. Se ligar o controle de tração aqui, ó. Ó lá, Taffy, ó lá, ó. É. Calma. Cai aí, Jequi, cai aí. Ó, o Taffy tá esperto, ó. Ah! Quase. Aí, ó. Quase joguei ele na vida. Pera aí, não. Agora vai ter que ser... Quebra aí, quebra aí, Taffy. Pode ir. O cara tá ligeiro. Você quebrou a roda do meu carro. Eu? Caralhão. Os dois estão na mina. Pera aí, galera. Minha mina não cediu. Taffy quebrou a roda. Não! Que isso, cara? É, o cara caiu lá. Ah, mano. Meu carro, eu virava pra esquerda, ele ia pra direita, mano. Nossa! Aí, não, mano. Aí fica... Não, vamos reiniciar essa, vai. Não, não. Dois pangaré, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Essa não valeu, mano. Meu Deus, cara. Que isso, Mastini. Ele não explodiu. Vambora. Já, já, já. É que derrubou, derrubou ali. Meu carro é de papelão, mano. Calma. O cara tá em choque, mano. Vamos, vamos. Vamos, Fih. Vai ficar com a mina aí, ó. Aí, ó. Vamos, Fih. Porradaria, rapaziada. Ai, nossa. Eu até abri o menu. Boa, boa. Muito rápido. Olha lá, já era pro Taffy. Cabe vocês dois aí, já. Eu fui fechar o menu. Ah, mano. É, eu ganhei, né? Eu fiquei aqui em cima, né? Ai, não. Não, cai aí. Cai aí. Não, eu acho que já tá bom já, né? Melhor a gente ir pra próxima, né? Beleza. Tá, você não acha que o carro do Machini tá... Um pouco fora dos padrões aí, mano? Eu acho que ele tá muito empolgado com o carnaval que não teve esse ano, né, cara? Beleza. É, carnaval, é uns neons mesmo pra... Eu acho que ele assistiu aquele filme do Tron, mano. Pra alumiar, pra alumiar um pouco. Porque tava desaluminado. Ô, Machini, não tá faltando luz aí, não, mano? Não, é... Eu coloquei uns neons aí pra alumiar, beleza? Porque tava tudo desaluminado. Então vai, conta aí pra nós aí, vai. É, já. E aí, seus covardes? Calma. Eu tô conservador, eu tô conservador. Explodiram, alguém explodiu. Calma, não, filho. Nossa, que que é isso? Explodiu. O carro do cara é... É uma pedra, mano? Não, não, não. Calma, calma. Calma. Gira aqui, GQ. Peraí, peraí que eu vou fazer um negocinho que eu não vou nem falar aqui, porque senão eles vão ficar espertos, ó. Ai, nossa. Ai. Meu amigo, a mina travou aqui. Cara, minha roda caiu, cara. Ah, meu carro só tinha tração na roda direita, beleza? Beleza. Tem um carro quebrado. Tem umas minas que não tá funcionando. Ah, meu carro não traciona mais. Tanto que, mano? Como é que esse carro tá andando ainda? Ah, que que é isso, velho? Ah, obrigado, viu? Tamo junto aí. Ai, aah. Dá pra ver que a mina não funciona mais, ó. Vai, Maxine, joga ele, mano. É, que tem um para-choque ali, os leões... Ô, cara, mano. Os caras aí fazendo amizade, mano. Não tem essa, não. É isso, ó. Pronto, resolvido. Resolvido aí pro seu lado aí, Etáfi. Ah, mano. Então vocês cataram o carro off-road, né? Ah, mano, eu já imaginei que eu... Cara, eu tenho certeza que eu vou conseguir passar por cima dessas minas aqui. Ah, cara, vocês pegaram o carro off-road pra tentar passar por... É... Ah, mano, mano. Beleza. Esse é um ladrão, né? Parece que o jogo virou, né? Ah, mas tu é ladrão mesmo. Tu dá um jeito de... Você tá com o carro baixo pra empurrar as minas. É... Ah, mas tá bom. Conta aí, vai, vai. Ah, nem conta nada. Já, já, já. Já, Bulani. Calma. Calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, ô, ô. Opa, opa, não vai dar certo. Ô, ô, ô. O GQ vai explodir. Que isso? Calma, calma, cara. Que... Que que... Beleza. Opa, foi mal. Desculpa aí pela rasteira, Etáfi. Beleza, o cara passou o rodo, mano. Agora já era pro GQ. Ah... Ah... Que isso? Calma, o Fê. Que que é isso? Já era pro GQ, ó. Vai explodir aí, Felipe. Vai explodir, quer ver? Vai nada, mano. É lá. Ah, olha lá. Cadê o cara, galera? Ai, não. Calma. Não. Cláudia aí, o GQ vai explodir. Ou vai cair pra fora? Calma, calma. Moço. Vai. Que que foi isso? Sai daí, Etáfi. Sai daí, que eu tô tentando te empurrar. Ai, nossa. Nossa, Yara. Mano. Meu amigo. Explode aí, GQ. Galera. Ah, foi aqui, ó. Ó. Beleza. O Taf Manja, ele é piloto. Ele é piloto, ó. Ó. Não. Beleza. É. Pode, pode. Eu acho que tem um motor... É, calma. Vem comigo. Ah, mano. Vamos aí, ó. Só explodiu alguém. Qual que é a chance dos três caírem no mesmo lugar, galera? Meu Deus, cara. É imã de trouxa aqui, só pode. Meu Deus, cara. Agora que eu pego um carro alto aí pra tentar passar por cima das minas, né? Ah, mano. Agora eu tô de Renault Logan. Só que o que tá debaixo do capô, meu amigo. É o que vai... Consigo passar. Deixa só eu tentar passar por cima de uma pra ver. Olha lá. Ah, não. Não dá, não dá, não dá. Já vi que não dá. Já vi que não dá. O eixo ali vai pegar. Já. Olha ali. Oh, oh, é. Onde é isso aqui? Nossa, meu carrinho, ele patina muito. Eita, os caras vão explodir ali, ó. Não. Nossa. Não, 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 não. Ah, não. Eu caí na pressão, mano. Eu caí na pressão, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Fica aí no esgoto aí, tá? Fica aí no esgoto aí, explode, mano. Faz a boa pra nós. Pode quebra. É, mano, despedaça aí, ó. Buga, fecha o jogo, mano. O jogo do top podia crachar, né? Xile Vive, bate no cara aí, mano. Ah, já percebi que vocês estão de amizade. Vocês estão de amizade, ó. Olha lá, olha lá. Ah, não, ó. Essa mina de vocês tá muito bugada. Ela só explode quando eu passo em cima. Eu sabia, mano. Eita, reviravolta. Nossa. Ai, que que é isso? Calma. Nossa, tá. Calma. Que? Não. O cara explodiu em duas... Não. Calma. Ih, tá, eu acho que já era pra você, hein, mano. Calma. Calma. Ih, se seu carro fosse tração traseira. Já era. Nossa, mano. Mas o seu carro... O seu carro continuou funcionando depois de explodir em duas minas, mano. Que que é isso? Forte, né? Forte. Pô, vamos fazer o seguinte, ó. A última rodada, a gente faz uma rodada especial aí com carros do Automation, mano. Beleza. Galera. Rapidão. Rapidão. Para, 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 para. Agora, eu tenho uma surpresa que vai surpreender todos os surpreendidos. Se liga só. Olha só isso. Ó, ó. Presta atenção. Ó. Ah, beleza. Já vai cair aí. Ó, ó. Pode, pode. Ah, beleza. Ela passa na mina e não dá nada. Ah, beleza. Bate nesse seu palo aí, ó. Então tá. Então já. Já, já, fi. Pode ir para, então. Ele tá se gabando aí, que não explora. Ah. Meu Deus. Um foi se gabar, o outro já explodiu. E o cara roubou. Não roubou. Não roubou. Ah, não roubou nada, não, mano. Que isso, Machini? O que aconteceu com o seu carro? Você explodiu? Aí, ó. Calma. Ajuda aí, Taf. Ajuda aí, mano. Aí, ó. Tenta entender que eu tô tentando controlar o carro, meu. Alguém caiu ali já. Ah, mano. Ó, o outro caiu. Pera aí, eu acho o D&D aqui. Mano, é muito difícil, cara. Ó, é muito difícil. Quer ver? Ó, nem... Morto. Ah, beleza. O cara caiu e ele voltou. Beleza, mano. Eu tô tentando controlar o carro. É muito difícil, galera. Não é... Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Nossa. Ah, mano. Mas o cara cata um carro que é imune a Minas. Beleza? Imune, galera. Imune. Ó lá, ó lá, ó lá. É... O Machini, você tá andando em uma roda só, mano. Como assim, velho? Não. É... Eu acho que o jogo quebrou, beleza? Que que é isso? Beleza. Beleza. Tá tudo certo. O cara voou, mano. Tá tudo certo. Onde... Ai, eu não restaurei. Ah, mano. Meu jogo bugou. Meu jogo bugou. Sério mesmo, mano. Ah, galera. Ah, nunca mais eu vou voar. Ah, eu tinha... Ah. Eu acho que algo não está certo aqui. Beleza, eu vou embora. Falou. Eu também.